Entre as cinco indicações aprovadas durante a sessão, duas solicitam ao secretário da Segurança Pública do Estado de Sergipe, João Eloy de Menezes, que promova o aumento do quadro de policiais militares nos municípios de Umbaúba e Santo Amaro. A destinação do prédio onde funcionava a fábrica da Zalé e aos pequenos produtores agrícolas da região de Carira para armazenar os produtos, já que não existe na região um local adequado para estoque e conservação da produção e colheita do milho, foi o outro pedido da parlamentar em suas indicações aprovadas. Também com relação ao município de Carira, foi votada uma proposição pedindo ao prefeito da cidade que seja dado o procedimento a ações urgentes de reforma e manutenção da Praça Jovita Maria de Aragão, tendo em vista os problemas físicos e estruturais do local. A última indicação da deputada Kit Lima foi ao secretário de Educação para que viabilize a reforma do prédio e construção da quadra poliesportiva no Colégio Estadual Professor Arthur Fontes, também em Carira. Durante a sessão mista desta terça-feira foram apreciadas duas indicações do deputado Talisson de Valmir. A primeira ao governo do estado de Sergipe solicitando a viabilização no reforço policial aos finais de semana para os municípios de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida. E a viabilização também da ampliação do serviço de atendimento móvel de urgência de Sergipe, o SAMU, das suas equipes e a aquisição de viaturas. A última indicação foi a de autoria do deputado Irã Barbosa. Ele roga ao estado de Sergipe que viabilize o cumprimento da Lei Nacional nº 13.935, de 2019, que determina que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social. A educação inclusiva...